Essa é a paleta Empowered da Huda Beauty E nós vamos fazer um swatch rapidinho pra vocês verem As sombras da primeira fila são gel Aqui você tem o Purples Big Dreams, que é uma sombra em pó Worth, que é gel O gel você também pode usar como sombra, nada te impede Courageous, que é a Manifest É a Limitless Essa aqui é Bold Movies Também é um dourado Winner Confident Do It Visionaire Carisma Essa Provavelmente não se fala carisma Carisma Mas Ela é linda Ela tem um flocado nela Parece com Com folha de ouro Muito bonita Power Que é uma sombra fosca Sem nada de muito especial Essa aqui é Best Self Também não tem nada de especial É sombra fosca A não ser que elas espumam muito bem Essa aqui é Keep Going Get It E a última Legacy São sombras muito pigmentadas São sombras com cores muito bonitas Que espumam fácil Eu posso dizer que eu realmente gostei demais Da paleta E você? O que você achou? Esse olho eu fiz com paleta Eu vou deixar no fundo Vou deixar no fim do vídeo Ou vai ter no canal já publicado o vídeo Deu usando essa paleta Ok? Eu espero que vocês tenham gostado Por favor Se inscrevam para mais resenhas Se vocês têm uma opinião Gostariam de que eu testasse alguma coisa Que eu consiga Esse é um prazer Eu falo aqui especialmente Com quem tem pele madura Eu usei a sombra Winner Essa sombra espuma ultra bem É uma sombra Um marrom frio Que eu quero Que eu vou usar como Fundo, né? Eu não sei vocês Mas eu estou me coçando Para experimentar essa Visionaire Ok? Eu queria fazer uma coisa mais dia a dia Mas é tanto brilho É tanta opção Que eu já estou meio perdida Eu vou com o dedo Pegar a Manifest It Que é essa aqui Ela é meio cremosa É uma parte meio gel Eu não tentesto passar as coisas com o dedo Porque nunca fica Como eu quero Agora eu vou para a vizinha dela Bold Movies E vou dar umas Bold Movies Eu devia ter feito o swatch antes Para eu saber E agora eu vou para a Visionaire E agora eu vou dar uma pena Eu vou dar um troca Deixem-a-T A CIDADE NO BRASIL